E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo. Muito bem-vindo, se não é inscrito, se inscreve no canal aí pra não deixar de acompanhar as novidades que a gente vai lançando. E hoje eu tô aqui pra fazer um review rápido desse cara aqui, ó, o Carcassoni Pousadas e Catedrais, que é uma das expansões do Carcassoni. Recém fiz o vídeo de regras do Carcassoni, então vou deixar o cardzinho aí pra vocês conhecerem o jogo. E esse aqui é o quê? É uma das expansões, inclusive essa expansão aqui, ela vem na Big Box do Carcassoni, é uma das duas. É essa daqui e a outra é a Construtores também, que vem na Big Box. Então eu vou falar, vou mostrar pra vocês os componentes que vem nessa expansão e vou dizer um pouquinho como é que ela funciona, dar uma analisada nela, minha opinião um pouco sobre essa expansão aqui. Então vamos lá, vamos conhecer aqui essa expansão de Carcassoni. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoal. Primeira coisa que vem nessa expansão vem novos meeples, esses carinhas aqui. O que nós temos aqui? Nós temos o rosa, que é pra entrar um sexto jogador, então essa expansão permite jogar até seis jogadores do Carcassoni, que é de dois a cinco. E tu tá vendo que tem um de cada cor aqui, né? O que que são isso? São meeples maiores. Cada jogador vai ganhar um meeplezinho um pouco maior. Eu separei o rosa aqui pra poder comparar, pra vocês verem, ó. O da frente é o meeple normal e o que tá atrás é um meeplezinho um pouco maior, um meeplezinho grande ali, tá vendo? Qual é a diferença desse cara aqui do meeple grande, pessoal? A diferença é o seguinte, ele funciona exatamente igual ao meeple normal, então tu vai colocar ele como se fosse o outro meeple. A única diferença é que ele vale por dois. Então quando tu for fazer ali a contagem dos pontos de controle de área na estrada, pode ser também na fazenda, no fazendeiro ou na cidade, esse cara é como se fossem dois meeples, então ele vale pra desempate. Pode ser uma peça aí bem importante. Outra coisa legal que vem no jogo, vem seis dessas cartelinhas aqui, ó, que são cartelas o quê? Pra marcar quando tu dá uma volta na pontuação, que às vezes o pessoal podia ficar perdido. Ah, eu já dei quantas voltas, né? Então assim que tem, pelo menos tu consegue marcar o 50, o 100, aí daqui a pouco se tu der mais uma, tu pode virar pro 50 de novo, ou se não estiver jogando em seis jogadores, pega uma cartelinha a mais pra ti. Então ajuda bastante, acho bem legal, tá? Vamos ver agora aqui as cartelas, o que mais aparece aqui. Deixa eu pegar aqui. Primeira coisa nova que nós temos são as estalagens, as pousadas. Repara aqui, ó, tá vendo nessa cartelinha ali, ó, que tem uma pousadinha aqui na beira da estrada, né? Então vão ter várias cartelas que podem aparecer isso, por exemplo, essa outra aqui, ó, também, né, perto da cidade. O que que essa pousada faz? A estrada, ao invés de cada cartelinha valer um ponto, elas vão valer dois pontos, ou seja, a estrada, a pontuação dela fica igual de uma cidade, então tu ter uma estrada com isso aqui é bem legal, vale bastante ponto. Então já dá uma diferenciada. Quando apareceu ali uma pousada, a galera vai querer combater mais por aquela estrada ali que pode dar mais pontos, né? Bom, ainda aparecem cartelas diferentes também. Então, por exemplo, essa aqui é um tipo de cartela que não tinha no outro, com duas curvas, assim, nesse formato, não tinha nem jogo base. O que mais que pode aparecer? Essa cartela aqui também é uma cartela diferente, que não tem nada parecido no jogo base. Então aparecem aqui algumas cartelas que vão dar uma rejogabilidade. Essa aqui é outra, ó, tá vendo? Essa daqui também não tem nada parecido no jogo base. Tem com duas, mas com três não, né? E aí vai, aqui, ó, tem mais uma pousada. Certo? Então, o que muda o jogo são essas pousadas, né? O que mais que muda o jogo que tem nesse jogo aqui? São, bom, deixa eu só mostrar aqui, ó, por exemplo, esse aqui é um monastério, ó, esse monastério tem duas estradas, no jogo base não tem, né? Carta sim. E o que aparece vem duas dessas aqui, que são as catedrais, pessoal. O que que acontece com a catedral? A catedral, ela é um pouco parecida com a instalagem, ali, né, com a pousada, mas o que acontece? É pra cidade. Então, uma cidade completa com a catedral, ao invés de dois pontos, cada cartela vai ter três pontos. Só que repara que ela tem dos quatro cantos, né? Os quatro lados tem que preencher, então não é tão fácil. Por que que não é tão fácil? Porque tem um detalhe bem importante na regra da catedral e também da pousada. Se no final do jogo tu tiver uma estrada com pousada, ou uma cidade com catedral incompleta, tu não pontua nada. Então, durante o jogo, elas podem pontuar mais, um a mais por cartela, né? A estrada vale dois, a cidade vale três. Porém, no fim do jogo, se tu ficar ali com a estrada ou a cidade incompleta, tu não leva aqueles pontos. Então, tu pode te prejudicar. Parece pouca coisa, mas, pessoal, acrescenta uma estratégia bem legal no jogo. Por exemplo, o Meeple Grande ali, talvez tu vai querer usar ele como fazendeiro pra já pontuar mais, pra dificultar pro teu adversário pra ter a dominância, ou forçar ele a usar também o Meeple Grande como fazendeiro. A catedral, se ela sai mais pro final do jogo, talvez tu não coloque nem na tua cidade. Tu vai arriscar colocar numa cidade do adversário, porque vai ficar difícil pra ele completar, se for em final de jogo, porque ele vai precisar de muitas peças ali pra completar a cidade, pelo menos três, né? Talvez, não sei, depende de como tu encaixar. E aí, o que acontece? Se ele não completar, tu tira a pontuação dele, porque aquela cidade vai estar incompleta com a catedral e zera. Então, ele bota um desafio a mais no jogo, né? Claro, se sair no início do jogo, tu vai querer entrar nela e tu vai querer completar ela. Talvez o adversário vai querer dar um jeito de participar também dessa cidade, então ele vai tentar botar um aperto pra juntar depois, tu não vai querer que isso aconteça. Então, essas pequenas variações aí dão uma regionalidade legal, né? E vem mais peças, né? Pra mudar um pouco o jogo ali. O jogo fica um pouco mais longo, vai ter mais peças, vai ter mais rodadas, fica bonitão na mesa e fica bem divertido. Então, essa é a primeira expansão do Carcassoni, achei ela bem legal, não é ainda a minha favorita, eu gosto dela, eu comprei ela, inclusive, pra mim, né? Essa aqui eu peguei impressada na Lens. E uma coisa que vocês vão perguntar, ah, como é que eu identifico na hora de separar a expansão e coisas? Se vocês olharem ali, ó, as cartelas, todas as expansões têm um símbolo. Essa aqui, o símbolo é um meeplezinho, né? Eu acho que é do construtor, se eu não me engano, o símbolo é um porco, né? Então, fica fácil de tu diferenciar depois pra separar. Também elas são, tu vê ali que elas têm um formato um pouco diferente, tu consegue diferenciar. Então tá aí, pessoal, a apresentação, então, da expansão, né, pousadas e catedrais do Carcassoni pra vocês e também um pouquinho da análise dela. Espero que tenham gostado, se prepara aí que eu vou trazer outras expansões também do Carcassoni. Valeu, até mais!